As Flores do Jardim As Flores do Jardim Se apagaram E o inverno da saudade começou E eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim E eu não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim As Flores do Jardim As Flores do Jardim As nuvens brancas se escurecerão E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós a tempestade desabou E eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim E eu não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não faz mal Não faz mal Depois que a chuva cair Outro jardim um dia Há de reflorir Há de reflorir Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim E eu já não posso mais olhar nosso jardim E eu já não posso mais olhar nosso jardim E eu já não posso mais olhar nosso jardim E eu já não posso mais olhar nosso jardim E eu já não posso mais olhar nosso jardim